No último episódio de Pokémon Legends Aseus, nosso herói seguiu seu caminho pela nova área pantanosa até encontrar uma pequena entonça que revelou ser Calaba, guardiã de nossa aluna. Ou ser um grande arrombado, um cara esforçado. E que eu falei com a senhora às pressas. Respondeu dizendo que ele fez bullying tacando comida na cara do Lorde da Floresta. É isso aí, Calaba, acaba com ele. Oxe, mas até agora você queria que eu tacasse comida na sua cara? É, quem vive de passado é você, rapaz. Bola pra frente, viu? Logo depois de ser chutado, foi até uma fogueira no meio do mato encontrando os rastros das ladras da região. Mas não antes de meter a mão nas coisas dos outros sem permissão. Desculpe! Ao ser pego com a mão na massa de verdade derrotou as pobres trabalhadoras sem piedade. Trabalhadoras o quê? Você acabou de chamar elas de ladras? Eu já falei, é o museu. Recuperando a placa de Calaba e de seus ancestrais devolvendo pra cidadã por um valor de um milhão de reais. Para de mentir! Agora com o respeito da senhora recuperado nosso jantacismo, manda um pouquinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala, galera! Pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorinhas um novo episódio da nossa série de Pokémon Legends Arceus. E nesse episódio, antes de a gente ir lá ajudar o Saluna, que foi depois da nossa missão com a menina Calaba, ou senhora Calaba, vulgo minha avó, eu vou vir aqui trocar a nossa Ropitia. E não só isso vai ser de novidade, quanto também que nesse exato momento estamos ao vivo lá em eti.live. Não esqueça de acessar a nossa live linda e cheirosa que está esperando por vossa senhoria, onde a gente vai capturar mais um monte de Pokémon, e um que ontem eu já capturei e já vou mostrar pra vocês, vocês vão ver. Mas antes disso, eu quero deixar a minha máscara aqui. Eu queria ver se eu colocasse um kimonão, velho. Tem esses ternos aqui e tudo mais, mas sabe uma coisa que eu não gostei desse jogo? Você consegue editar a roupa do personagem, tá vendo? Mas não dá pra editar essa mochila, velho. E essa mochila é muito feia, mano. Essa bolsa aí na barriga do personagem, tá ligado? Não dá pra eu colocar ela preta, porque o meu kimono é preto. Não, tipo, é marrom pra sempre, tá ligado? E fica essa cor aí no meio do bagulho, velho. Instagram da minha moto, velho. Estragando tudo que eu tô conseguindo botar no meu boneco pra ele ficar sensual. Ó, essa aqui ficou... Não, a faixa branca ficou legal também. Ó, ele branco. Porque aí combina com a máscara e o cabelo, né? Vou pegar essa aqui, ó, que tá baratinha. Agora a gente vai ficar de kimono. É isso mesmo. Se eu tenho que trocar, é esse meu sapato, tá ligado? Tá um sapato muito social pra quem usa kimono. Botar uma sandalinha. Sandalinha de madeira, assim, ó. Pelo menos assim combina com aquela bolsa, tá ligado? Ou pelo menos tirasse aquela faixa dali e gerar alguma coisa, né? Tá bom, então. Agora a gente tá com o Roupitia Nova. Como eu falei, a gente tá rolando live, que é outra novidade. E a outra novidade, além dessa, é que nós pegamos isso aqui em live. Pegamos uma linda Ted Ursa Shine. Um lindo, na verdade. Que eu não sei que nome eu vou colocar. Se vocês quiserem dar sugestões de nomes aí nos comentários, seria bem interessante. É homem ou mulher? Eu não lembro se era homem ou mulher. Vamos ver se é bedido ou é bedida. Vamos dar uma bizonhada aqui se é bedida, bedida. É bedida, na verdade. Então, escolham pra mim um nome legal pra gente colocar na Ted Ursa. Eu quis mostrar ela assim pra vocês, porque a gente vai evoluir ela agora, né? Deixa eu só botar ela dentro da Pokébola de volta. E vamos evoluir ela agora pra Ursaring. Tem que esperar o jogo terminar a animação dela entrando na Pokébola. Pra deixar eu evoluir. Então, agora no vídeo a gente tem tanto a Ted Ursa sendo mostrada, como o Ursaring também. Em suas versões Shine, né? Lembrando que eu pretendo fazer esses dois virarem Ursaluna, tá? Seria a nova forma deles. Então, vai mudar. O Shine e o Ursaluna eu acho que fica vermelho, né? Em algumas partes onde é pele. Mas, aqui os dois são verdes, né? O que é normal pra franquia Pokémon, até porque a franquia Pokémon Dratina e Dragonair são rosas e terminam Dragonite, que é verde abacate, né? Ok. Está aí, então, o nosso Ursaring lindão. Nossa, o Ursaring, na verdade. Então, não esqueça de colocar o nome nos comentários. Talvez a gente use ela no time, porque a Ursaluna seria um Pokémon novo, né? Pra gente ter no time. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês seria a nossa Lupune, que também tá em forma alfa. Vocês pediram pra eu mostrar. Olha só que coisa enorme, velho. É muito gigante, não tem o que fazer, velho. E o Momo também está disponível pra poder evoluir, né? Então, vamos evoluir ele aqui. E deixar o Momo em sua forma final também. Inclusive, sua forma final, que é o Samoruchi, ele mudou também, né? Então, agora ele tá diferente. Não é tão diferente assim. Mas, ao invés de ser uma coisa mais... Linhas retas, agora é tudo meio arcaico, né? Os chifres e tal, né? Vou botar um comparativo pra vocês no Google depois. Aí vocês dão uma bizoiada. Realmente muda bastante, né? Em questão da carapaça. Ok, então tá aí. O Momo agora tá 100% evoluído. E realmente eu esperava que esse Pokémon fosse maior. Mas ele é pequeno mesmo. Na Pokédex descreve ele como pequeno. E eu não lembro, ou se eu cheguei a mostrar pra vocês, o Crobat também. Então tá aí também o nosso Crobatão. Ele não é alfa, tá? Só pra deixar bem claro. O Crobat, ele é grande mesmo. Ele realmente é desse tamanhão todo. De qualquer forma, então... Esse aqui não é o nosso time final, tá? Eu vou rotacionar o time. Mas é legal poder contribuir um pouquinho, né? Nessa mecânica. Deixa eu até colocar o Saring aqui, ó. Porque aí fica os dois Shines aqui, ó. Ao nosso redor, né? Então a gente tem um monte de Shines já. Vamos seguir então lá pro mapa novo? Ué, tá tendo raid de Kombi. Mas eu não vou lá, não. A gente vai seguir direto... É... Pra poder ir pra missão da Kalaba, né? Lá com o Saluna. Lembrando que essa missão que a gente vai cumprir agora... É intrinsecamente ligado à história, mas... A Alsa Luna, ela tem um guardião. É bem provável que ela seja similar a isso aqui, ó. Ao que a gente tem com o Warden, né? Então tem que ficar esperto. Porque o nosso objetivo com a Alsa Luna é... Conseguir uma nova montaria pro jogo, né? E aparentemente vai ser uma montaria bem útil, né? Eu acho que eu consigo ir por aqui, ó. Aparentemente vai ser uma montaria bem útil pelo que vocês escreveram nos comentários, né? Eu penso que, assim, em relação à história... É... Não coloquem spoiler nos comentários de nada do gênero, né? Mas... O que você quiser compartilhar que seja uma informação útil de mecânica... Pode colocar, seria um problema. Aliás, agradeço muito a todos vocês. Não esquece que a gente tá usando tudo que a gente aprende em live agora. Então dá uma bisoiada lá aí, t.live. E assim que esse vídeo bater a meta também... Eu já solto o próximo episódio. Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando lindamente. Essa série é mais bonita que tomaram perto da cama. Tem um cara ali com sidequests também que eu não vou pegar agora. Não, vamos ir pra história. Pera aí. Aqui provavelmente eu devo lutar contra o Saluna, né? Mas deve ser que elas batalham com Balmy, provavelmente, né? Então acho que... Eu vou deixar o Momo. E aí quando ela ficar atordoada eu jogo o Momo em combate. Aqui, filho meu. Ela disse. O Saluna está furiosa. Sim, mas... Mas ela ainda lembra da sua ligação com o Perclan. Ela nunca falhou em aparecer no momento que eu tô com a Celestic Float. Ela vai tocar igual a nossa, né? Que cacenta, cacenta, que cacique... Desculpa, mano. O dado que eu tô... Que horror. Agora que o Saluna não aparece mesmo. Ok, guardou a flota no meio da... No meio dos rabanetes ali. E aí, ó. Não apareceu o transformado, velho. Ela tá com uma carinha de triste, né? Agora, mostre sua vontade pra o Saluna. Mas lembre-se que o Saluna é um Pokémon muito querido pro Perclan. Eu não permitirei que você o capture. Ué. Ah tá, mano. Não capturamos o outro também, né? Então tá susto. Não, eu acho que é tudo dentro dos conformes, né? Não tem problema. Vamos lá, Momo. Sua primeira batalha evoluída, meu carão. Vambora, carai. Vamos vir aqui e já dar um Waterpulse. Nossa, ela veio andando na minha direção, né? Não caiu, mas tudo bem. Play Rogue. Nossa, o Play Rogue vai doer. Ah, pera. Se eu der um Waterpulse normal agora, também funciona, né? Eu não precisaria nem dar Stroke Style. É. Conseguimos. Ah, a batalha foi normal, né? Não foi uma batalha pra atacar Balmy nela. Tem que ficar esperto, porque... Talvez essa aqui não seja a verdadeira o Saluna. Que deveria ser. Não, mas ela tocou o negócio, né? O Saluna, meu doce, você deve estar exausto por correr por aí desse jeito. Venha, deixe-me cuidar de você. Eu tenho aqui uma medicina especial do Proclan. Um remédio, né? Ele vai limpar qualquer veneno do corpo do Pokémon, se o veneno que causou a fúria de o Saluna... Isso certamente vai acalmar ele. Nós chamamos de Toxigone. É, a toxina vai embora. O remédio deve ser horrível, né? É tão potente que nós usamos em Pokémons Drons apenas. Como a o Saluna. Como a o Saluna, né? Aqui, aqui. Querido Saluna. Você já está mais calmo, não é? Nossa, que bicho enorme. Isso é mesmo muito estranho. Ele não estava brilhando, né? Igual o Cleaver, no caso. Muito astuto da sua parte. Recruta do Galaxy King. Você está certo. Quando você acalmou o Cleaver, eu pude ver uma estranha luz surgindo. Por todo o céu daqui. Mas nenhuma luz estranha saiu de o Saluna. Depois que você o derrotou, ele nem está brilhando. E o que é esse negócio grudado no couro de o Saluna? Parece um tipo de pó. Aquela garota do Diamond Clan, Arezzo. Agora, por que ela, de todas as pessoas, veio aqui me contar sobre o Saluna? Eu me pergunto. Oh, mas eu não me esqueci de algo importante. Toque sua celestica flute para mim, por favor. Vou deixar, minha senhora. O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse Tu não tem pai. Gostou do meu som, minha senhora? Ah, o Saluna gostou também, mano. Acho simpático. Parece um cachorro gigante, né? O Saluna abriu seu coração e decorou o som que você toca. Aprendeu, né? Recebeu a Earthblade. A placa da terra. Para aumentar ataques do Pokémon do tipo, né? O Saluna é muito bom em achar coisas enterradas pelo chão. Nós falamos que ela cava tesouros, mesmo que os tesouros possam nem estar brilhando. Agora vá e avise ao seu comandante sobre o que você viu aqui, criança do Galaxy Team. Brrrr. Brrrr foi quem? O Saluna ou o Bibarel? Não sei, né? Ok. Podemos usar o Saluna, então, para caçar tesouros. Ok. Será que está disponível agora? Ah, posso botar para o lado ali, ó. Nossa, a cara da O Saluna ficou estranho, né? A parte do olho ali, ó. Tem tipo uma nuvem no canto direito. Tá aqui ela. Opa. Ah, deve ser tipo tá quente, né? Opa. Não, aqui não tá mais. Aqui tá. Opa, aqui. Vai. Ah, ela sai depois? Vamos ver o que a gente achou. Old Verse 9. Pegamos o verso antigo 9. Não, depois eu leio. Muito trabalho. Eu queria era alguma coisa tipo pepita, tá ligado? Na verdade, né? Não tem... Nenhuma pepita aqui, né? Para a gente vender de ouro. Ou pérola também. Que, na verdade, deveria ter, né? Nossa, ela é bem lenta, né? E ela não tem um dash para usar. Opa. Para cá tem, para cá tem. Eu acho que faz sentido ela não ter um dash, né? Até porque... Deveria ser assim mesmo. Opa. Para cá. Mas o sinal tá muito fraco. Eu acho que tá bem longe daqui, velho. Ela sobe? Sobe o salão da minha filha. Ai. Custa, mas sobe, velho. Custa, mas sobe. Opa. Para lá. Depois eu dou fast travel lá para a entrada, porque ela falou para a gente ir lá falar com o camado, né? Espera aí. Para lá. Eu estou fazendo isso certo, mano? Ela disse que não, viu? Por alguma razão, ela disse que não. Eu não sabia que o jogo tinha comando de voz. Ah, tá lá para aquele lado de lã, mano. Eu não consigo ir para lá, velho. Aí não. Aí lascou o pau da gaita. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Não, espera. Eu acho que pode estar para esse lado ainda. Está verdinho para cá. Eu acho que eu já me desvinculei totalmente daquele primeiro, né? Eu já devo estar seguindo outra coisa, velho. Mas ainda está por aqui, ó. Cara, é bem mais fácil eu fazer isso aqui, né? É bem mais fácil eu vir aqui. Ah, tem um Pokémon me perseguindo. Deixa eu me afastar, então. Um monte de Ted Uso aqui, né? Bom que eu já peguei, né? Será que ele ainda está vindo? Não. Vamos voltar lá. Aqui. E aí a gente vê se tem item para cá. Se bem que tem esse de Kombi aqui. Será que vale a pena a gente ir lá? Vamos ver se a gente consegue pegar uma Kombi Outbreak, mano. Vai que a gente dá a sorte de pegar um... Sei lá, um Alpha Fêmea, né? Para virar uma Alpha Vesp Queen. Mas eu acho que eu não consigo passar por aqui. Ai, meu Deus. Quase caí na água. Porque eu acho que não é por aqui que eu tinha que ir mesmo, não, ó. Eu acho que eu só tenho acesso lá com o Surf. Não, eu estava lá perto, ó. A minha missão é aqui. Vamos tentar chegar lá, então, rapidão. Ó, tinha outro Pikachu. Eu peguei um outro aqui, aquela hora. Eu tenho que pegar um Parasect. Não posso ficar deixando os Pokémons sem eu pegá-los. Porque, como eu falei, a quest principal do jogo também é terminar a Pokédex, né? Como vocês gostam bastante desses episódios que a gente explora também... Então, eu vou dar uma volta lá e vamos ver se a gente consegue fazer essa... Essa raid das Kombi. Se não tiver nenhum Shine lá, tudo bem. Não dá nada, não. E nem Alpha, né? Pelo menos a gente fez e deu o desencargo de consciência. Até porque esse é um dos métodos, né? De a gente conseguir Shine. Será que eu consigo escalar por aqui? Pula! Ai! Não! Ai! Ai! Não chega. E o Kinevine estava só me olhando, né? Que viagem é essa, velho? Tem que dar o maior contorno, velho. Eu acho que eu tenho, né? É, porque aqui é tudo fechado por montanhas. E dá uma volta lá por trás. Se eu conseguir fazer isso mesmo, né? Mas eu acho que daqui eu já consegui subir, ó. Pronto. Conseguimos aqui. E... Ai! Mais um pouquinho só. Boa! Conseguimos. Vamos agora chegar pra lá que agora é só ir reto, né, mano? Bem menos mal. Nossa, aqui tá tudo lamacento, velho. Olha! Tem isso com um tanque aqui também, ó. Lá na frente, esse tanque aqui também. Tem que vir... Ai! Um alfa. Tem que vir aqui depois capturar esses pokémons nessa região também. Ah, vamos continuar, vai. Onix! Caramba, tinha um Onix ali, velho. Não era alfa, ele só era um Onix mesmo. Deixa eu quebrar isso aqui, ó. Vamos usar o Saring pra ver. Ó, que da hora, mano! Vamos lá, vamos chegar mais perto agora. Agora aqui a gente tem mais o quê? Mais Carnivines. Ó, aqui ficou bem... Ah, tô naquela área dos Psydux. Ué, mas como que eu vim parar aqui se eu tava indo em direção ao... Ao outro, velho. Ao outro caminho. Mas agora a gente liberou aqui, né? Tem acesso a essa parte. Como é que eu vou chegar lá, velho? Eu acho que é por aqui pra esquerda, mas... Pareceu que o cenário acabava. Ah, não. Continua lá, ó. Vamos lá. Eu acho que é o mesmo local que eu tava perto de onde a gente fez a missão agora da... Da Uçaluna. Era só ali atrás, né? Ah, agora eu acho que eu tô no caminho certo. Pronto. Agora a gente tá no caminho certo. Vamos chegar lá, rapidão. Cara, só o fato de poder andar nesse mapa é muito legal, velho. Os pokémons que você encontra, os biomas, tipo, coexistindo. Nossa, tem uma vila aqui, velho. What the fuck? Tem uma vila cheia de criança, velho. Caraca, velho. Eu não sabia que isso aqui tava, não. Você ficar descobrindo essas coisas durante o mapa é muito legal, ó. Tem High Horn de Raidon aqui também. Olha só essa área muito aberta, velho. Quanta coisa que eu tenho que capturar aqui, velho. Dá pra fazer muita coisa em live, velho. E o sol tá se pondo agora, mano. Já já vai escurecer nesse jogo. O clima é dinâmico mesmo. Então, olha lá. O sol vai embora mesmo. Ele tá indo pra trás da montanha. Um cruzeirei de alfa. Será que eu consigo capturar sem precisar batalhar? Deixa eu ver se eu tenho uma spoiler da Upcorn aqui. Tem. Calma aí. Vermelho primeiro. Pronto. Ah, não deu. Foi muito rápido, velho. Eu tinha que deixar os dois colados, mano. Mas eu tenho que testar pra ver se isso funciona ainda. Eu acho que funciona, só que eu errei o time, hein. Depois eu volto e pego ela ali. Ah, mas eu tô com medo dela sumir, velho. Eu tô com medo de sumir, mano. Porque tem essa chance mesmo. Deixa eu fazer uma parada aqui então. Pera. Não, deixa eu ir lá na mochila. Vamos pegar... É... Aqui. E vamos colocar... Desse lado. Pra eu poder ter acesso rápido às pokebolas. Aqui, ó. A gente vai chegar ali atrás. Ah, você ataca? Ah, não, Rosélia. Ataca não. Ah, olha o seu tamanho pra querer me atacar, velho. Deixa eu ir lá pra aquele outro lado então, mano. Cara, os pokéons aqui são muito irritados, velho. Tá doido. Se estiver vindo, mano, eu vou chorar, velho. Vamos jogar uma smoke bomb pra eu poder chegar perto. Simular uma graminha pra gente, né? Tá, agora é o seguinte. Agora é... Não funciona não, velho. Não dá pra capturar, velho. Não sei se você tem que jogar na cara. Ou só quando ela tá furiosa assim, ó. Não, não funciona contra alfas mesmo. Vamos ver. É, não funciona mesmo. Quando os alfas, eles têm esse X, quando você mira, ó. Não dá pra pegar, ó. Sem você batalhar, né? Então eu teria que batalhar com ela pra poder pegar aí. Como ela tá nível 50 e é um alfa, eu acho que a gente não teria nem chance, velho. A gente tá tudo nível 30, né? Cara, que cara de história que tem esse local aqui, velho. Bom, as combis estão ali na frente, ó. Vamos tentar capturar elas aqui. Vou entrar aqui de boa na outbreak delas. Ah, mas já me viu! Não, não viu, não. Viu sim, velho. Esse jogo tá me trolando, velho. Meio que já tem esse range horrível, né? Já tem esse range horrível da Pokébola, né? Mas depois trola muito. Você tá maluco, velho. Ainda tá atacando. Ué, nem tá, velho. Cadê o símbolo em cima da minha cabeça, velho? Que eu tô sendo atacado. Que mentira. Falta indicativo, hein, game. Vamos jogar lá. E aí eu vou jogar uma smoke bomb aqui de novo. Tem que fazer mais depois, que acabaram, tá, né? Não é possível! Por que que não deu pra pegar aquela? Não faz nenhum sentido. Bateu e voltou, mano. Olha lá! Tá batendo na minha frente, mano! Como isso, cara? Ai, meu Deus! Que hitbox horrível! Muito ruim o hitbox, velho. O problema dessa feederball aqui é que... Se eu mirar com... Se eu locar com o ZL... Vai muito errado o disparo dela, mano. Porque você tem que mirar um pouco mais embaixo, ó. Porque ela vai muito forte. Muito mais que as outras. É, acho que acabou. Acho que essa era a última, né? Ela lá vai fugir. Fugiu. Essa a gente pegou e acabou. É! Não tinha nada! Mas a gente conheceu uma área nova e explorou bastante. Deixa eu ver o que pode ter aqui pra cima também. Deixa eu ver. Acho que não é nada, né? Questão de... De raid eu sei que não tem, mas... Ih! Meu Deus! Ai! Ai, tomei dano! Opa! Já achei que toma dano. Então, olha lá, velho! Meu Deus! Que bicho enorme! Outro Niktang aqui! Bom, aqui é uma área onde tem os pokémons com nível bem mais alto, né? Eu acho que eu não deveria estar aqui, mas... É bom a gente conhecer pra saber o que a gente acha, né? E lá eu acho que nem dá pra cair. Deixa eu ver. Ah, aqui que é o negócio que a gente vai colocar, ó. Pra missão do Spiritomb, né? Bom, agora eu já conheço onde é que é, pelo menos. Aqui tem Ghazli's, Haltz, bastante Haltz, ó. A gente tentar pegar um... Sei lá, um Gardevoir que seja Alpha, né? Ia ser bem legal. Aqui passa pra algum canto? Eu acho que o jogo vai dar... É, o jogo vai dar... Ok. Vamos voltar lá, então. Mas descobrimos o outro local aqui. Agora eu acho que dá pra fast travel também, né? Por causa da Ussaluna. Vamos sair aqui, então. E voltar lá, porque a gente tem que falar com o comandante. Falar que a gente resolveu o problema da Ussaluna, né? Pegamos todos esses combis e eu tô longe da minha próxima estrela? Eu nem sei, velho. Minha estrela de rank, né? Eu acho que a gente tá bem longe, mano. Mas como eu joguei bastante em live, eu não sei dizer. Tá 100% também. Ted Ussa também. Kombi agora também. O que que falta na Kombi? A Kombi eu não sei se eu vou... Tá na metade. Eu não sei se eu vou atrás dela, Shine, porque... Pra quem não sabe, a única Kombi que pode evoluir pra... Pra Vespikin... Pra Vespikin são as fêmeas, né? Então um Kombi que seja macho, ele não evolui, né? A gente até pegou em live um Kombi Alpha. Mas não adianta, porque... Tipo, ele não vai evoluir pra Vespikin Alpha. Ele é homem. Aí está você. Melhor você se apresentar... Você ir rápido, né? Pro escritório do comandante se apressar. Ok. Agora é só seguir pra lá. Vamos dar uma bisoiada aqui. E ver o que que essa missão nos aguarda. O nosso Brody. Senhor Comandante. Meu pai, vulgo meu papai. Ok. Let's go, bora. Tem mais missão secundária ali pra poder pegar também, ó. Vai ser bem bom pra nós, né? De qualquer forma, povo bonito, povo cheiroso. Era isso que eu quis dizer pra vocês. E mais este episódio da nossa série de Pokémon Legend of Seus. Se possível, deixe seu gostei embaixo. Que ajuda muito, mas muito mesmo. Obrigado pela sua presença nessa série maravilhosa. E não esqueça também de colocar a sua presença lá na nossa live. Que está rolando exatamente agora. Em eti.live, que sai nos comentários. E na descrição também. Onde nós vamos caçar mais um montão de Shine. E você vai ter mais um monte de conteúdo nesse jogo. Se você estiver vendo esse vídeo aqui, sei lá, 3, 4, 5 horas que ele saiu. A live ainda pode estar acontecendo, tá? Então clica lá e cola pra gente poder bater um papo legal. E fazer mais loucuras que a gente vem fazendo nas lives desse jogo. Muito obrigado de coração pela sua presença. Um beijo de vossa nada. Valeu, falou e até o nosso próximo vídeo comentado. Uh!